Bom, estamos aqui com esse rapaz, que é uma figura. Através do canal do YouTube, que eu acompanho, meus senadores, eu sou até suspeito em falar. Betacão, que evento importante para a região que os prefeitos forem e colocarem em prática, aqueles que têm mais experiência nos seus trabalhos administrativos e aqueles mais novos que estão chegando. Mas como é que você vê todo esse evento, um momento tão importante para a situação real do país em Nova Iorque? Olha, na verdade, eu fiz questão de estar aqui para prestigiar aqui a Presidenta Macri, minha querida prefeita Marilete, e também prestigiar aqui a prefeita de Brasileira, a prefeita Fernanda, já que estamos aí no clima de aniversário da cidade. Eu, como fórdora da Vanda Bancada, eu tenho procurado estar mais junto com a prefeita. Eu me sinto um parlamentar, um senador municipalista. Eu entendo que as pessoas, na minha concepção, moram no município. Então, nós temos que fortalecer os municípios. E eu tenho procurado, através do meu mandato, fazer parceria com todos os prefeitos, independente de sigla partidária, independente de ideologia pública. Então, fiz questão de estar nessa vida aqui para prestigiar nossos prefeitos cristãs. Ô, Patacão, você, eu tenho acompanhado o teu trabalho na mídia, e você sempre coloca a facilidade que você tem para poder abordar determinados assuntos, até daqueles mais que muitos não gostam de tocar. Como você tem visto a física do cenário hoje, para a situação hoje em que vivem os prefeitos? Aí, a burocracia, né? Para poder se engarer recursos, apoios nos ministérios. Olha, eu sou um professor que eu tenho um carinho, um respeito, porque depois de ser prefeito do município, é muito difícil, muito difícil mesmo. O país passa por uma crise, a população cobra dos parlamentares. Nós, os representantes lá em Brasília, cobramos muito dos prefeitos. Então, eu penso que, nessa hora, é a hora de nós, que estamos, que detemos as emendas parlamentares, se juntar aos prefeitos, se juntar ao governo do Estado. É importante também que o governo do Estado faça a sua parte, fazer convênio com as prefeituras, que hoje o governo não faz mais convênio com as prefeituras, porque hoje todas as prefeituras, sem exceção, passam por uma situação muito difícil. Patacão, você é uma caixinha de surpresa nas entrevistas. Você sempre sabe quais são as suas, mas aí deixo uma mensagem para quem te acompanha através do Jornal de Frente com a Notícia e através do canal do YouTube. Não, Gué, eu só quero agradecer a oportunidade que você está me dando aqui para falar aqui no teu jornal, no teu programa, e tem uma audiência maravilhosa. E o meu respeito continua, eu tenho um carinho muito grande por você e por esse povo querido aqui no Alto Arco, em especial o Brasilé e a que está solando. Obrigado, Gué, valeu, irmão. Muito obrigado, gente. Boa conversa, esse menino é bom de conversa. Olha, até mais. Obrigado.